1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1 Bate quebra, sofre, cair, descer com doce de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Se o muito pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que solto, solto não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não, dessa vez Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não, dessa vez